E quando nós vamos ao encontro do Senhor, como nós cantamos, o Senhor também vem ao nosso encontro. Assim como nos narra o Evangelho, que certa vez os discípulos se adiantaram, foram na frente de Jesus, pegaram sua barca e Jesus ficou nas margens para orar. E por volta das três da manhã os discípulos enfrentaram uma tempestade muito forte, todos com medo, e o Senhor foi até eles, caminhando sobre as águas. Pedro assustado com tudo aquilo disse, Senhor, se é realmente o Senhor, Pedro achava que fosse um fantasma, se é realmente o Senhor, deixa que eu também vá até você. E o Senhor concedeu a Pedro que andasse, caminhasse sobre as águas, mas quando Pedro percebeu a fúria dos ventos, a força das ondas e parou de olhar nos olhos de Jesus, ele começou a afundar. e rapidamente gritou por socorro e o Senhor estendeu a sua mão. Veja bem, eu não sei qual é a tempestade que você vive hoje, mas o Senhor está estendendo a sua mão para você. Deus não te trouxe aqui somente para ouvir música, somente para cantar ou para se alegrar, mas Deus quer entrar na sua barca e fazer a tempestade que você enfrenta hoje se acalmar. Escuta o que o Senhor quer te dizer. Vem, que a tempestade já não pode te abalar, a segurança em meu barco encontrarás, confia em mim e meu amor te abrigar. Sei, Ele sabe. Ele sabe. O coração se enlouqueceu. Mas eu entendo tudo o que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz. Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então. Farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. No silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Amém 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 Entrega ao Senhor as tempestades da sua vida Escuta o que Ele te diz Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor que diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor que diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Descansarás Ele vai nos dar forças Forças te darei Forças te darei Forças te darei Eu irei te consolar Eu irei te consolar Eu irei te consolar Amém A CIDADE NO BRASIL